Esse homem aqui vai te pedir um beijo. Tá preparada? Que homem é esse? Em que circunstância vai rolar esse clima entre vocês? Vamos saber tudinho porque a espiritualidade vai te revelar até a letra inicial desse homem. Então respira fundo, se concentra. Esse homem que vai te pedir um beijo, vamos ver as energias para ele. Hum, ciúme, viu? Ciúme. Olha, me fala aqui sobre alguém que você já se relacionou, mas que houve um corte, tá? Houve um corte. Aqui eu vejo muito essa questão do beijo não se pede, beijo se conquista. É, meu amigo e minha amiga, deixa eu te falar. Você de alguma forma já beijou essa boca antes, tá? Vocês já tiveram algo em um passado recente. Vai voltar a haver conversa entre vocês. Porém, deixa eu te falar uma coisa. Ele não é a última pessoa que você vai beijar, tá? Eu vejo muito mais uma questão de desejo e eu vejo até você tendo possibilidade de conversar com outras pessoas. E vejo até que durante a ausência, né? Durante o distanciamento que vocês tiveram, ele também conversou com outras pessoas. E talvez você não esteja disposta a ser mais uma no harem, entende? Pode acontecer o beijo, se assim você quiser, mas não vai passar além de um beijo, porque eu não vejo você disposta a pagar o preço aqui, entende? Da tua paz, que custa muito caro. Letra inicial, já decreta nos comentários. Minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer. Minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer. Letra inicial, vamos lá. Sabe aquela pessoa, aquele contatinho que você cruza ali numa festa, num evento, e por ele achar que vocês já tiveram algo, ou um flerte, se sente mais encorajado pra tentar ali no momento, tá? Letra, temos um J, S, U, Z, Jesus. Temos um G, e é, aí está, meus amigos e amigas. Vou te dar uma mensagem extra pro seu dia de hoje. Escuta o que o Baú Cigano tem pra você e já deixa seu like pra essa mensagem valer pra você. Sabe o que precisa? Um jantarzinho à luz de velas ou um passeio de mãos dadas. Você, mais do que ninguém, saberá conquistar um grande amor. Vá em frente. Você é uma mulher de muito. Você é um homem de conquista. Não se contente com pouca coisa. Se não te fez feliz, meu amigo e minha amiga, vamos seguir em frente que a resposta pode estar logo adiante. Até a próxima. Tchau, tchau.